oi está no chão, já está desligado, vou ligar ele aqui agora pera ai vem falando ai? vai subir? vira aqui para soltar um pouco de sol trazer para mim aqui ele está fugindo hein Carl, danadinho ae está vendo? quanta bateria aqui? já vê quanta bateria que está um pouco de bateria só está filmando eu aqui ó oi 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 vou subir aqui a bateria oi 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 e aí e aí olha aí para de ir lá vou olhar para trás ó tá vendo? Trazei de volta a gente perto de mim aqui ó vem tá vendo? pertinho aí ó agora vou descer ele aqui tá ó monta a risa aí devagarzinho tá vendo? Pronto ó feito